Música Alô, alô pessoal, Trevora aqui Vamos hoje aqui para mais um torneio Agora 3 estrelas Não pode Verde, né? Ataque tinha remitida Vocês já sabem quem vai ser o meu centrão, né? Cara Torneiozão Fudido aqui E eu tenho várias opções aqui Que seriam muito Muito úteis Eu não sei o que fazer, sinceramente Eu sei que O Gunnar ficaria aqui Esse cara aqui Ou então esse cara aqui Também funciona E como pó de cura, né? Eu estaria pensando em Levar esse Frost, cara Ele é muito, muito chato Muito chato Só que devido ao nível que está as coisas Eu teria que quebrar o limite Eu teria que Primeiro emblemar, né? Pelo menos emblemar Mas também eu posso usar aqui Aquele heróizinho do submundo, cara Esse cara aqui Paladino Também tem uns emblemas aqui Que dá para botar nele Eu peguei recentemente Meu cara E o que também é muito bom Esse cara aqui Com Com o Com o Traje, tá? E realmente Eu não sei o que fazer Tem um Cavazie Para botar Cavazie é muito bom Se bem que O bom porque ele Gera o Minion E o Minion Ele Dá aquele dano, né? De veneno Realmente Se bem que das vezes Que eu Que eu Que eu perdi Cara, para dizer aqui Porque eu perdi em torneio Desse jeito Esse cara estava aqui E é com isso Que eu vou me basear, certo? Então Então Acho que eu vou botar ele Mas vamos dar uma emblemada Nele primeiro aqui Ele é Ladino, né? Só que como ele é cura E gera Minion Então Não faz sentido Ir pelo lado do ataque, né? Vamos por Defesa e Vida Mais Vida Vamos lá Vai rapidinho Mana Bônus de Mana Bônus de De Vida Cara, ele aqui Ele é 3 estrelas, né? Dificilmente Eu uso Tropa de Mana Que é aquela questão Eu sempre opto Pelo Bônus de Mana, tá? Sempre Mas Esse bônus de Mana aqui Ele só funciona Em Tropa de Mana, tá? E E E quando tem evento Você não pode usar Tropa de Mana Né? Em heróis 3 estrelas Em torneio Também você não pode usar Tropa de Mana Então Então eu vou Eu vou optar aqui Pela 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 Essa gradezinha Aqui Meu Deus do céu Ô dúvida cruel E aí Aqui ele pode Ativar mais rápido Pra não ser Aderinha batendo nele Né? Vamos aqui Eu vou pela vida mesmo Vai Realmente depois eu Bônus de vida Defesa Defesa E vida Aqui cura Defesa Eu vou botar até o Até o 19 Alguém tem quanto Um herói Deixa eu ver Como é que ele tá aqui Não sei se eu bote A defesa Aqui Aqui ele cura Vai curar muito Né? Vai se curar muito Vou botar a defesa Pra não aguentar a porrada Aqui Agora eu quebro o limite Hum Tem que decidir Isso aqui Gente Pera aí É gente Tá difícil Minhas decisões aqui Tava olhando ali No No aplicativo Se eu colocasse Esse cara aqui Mas como é Torneio Que não pode Verde O pessoal vai Atacar de azul Então ele vai ficar Muito vulnerável Tá? Ele vai virar Alvo Então o outro azul Que eu realmente Vou botar aqui Vai ser o Caril Esse é o Caril Porém eu vou ter que emblemar Né? Eu quero uma defesa Forte Cara Não vou Aqui vai ficar o Nordry E vou quebrar o limite Dos dois aqui Fora que esse cara aqui Tem que pensar aqui Pera aí É bom gente Eu vi aqui Eu não tenho Eu não tenho emblemas Para ele Cara Eu não tenho 63 Então vai Vai ser emblemas mesmo Vai ser emblemas mesmo Acho que eu vou sim Esse aqui Vamos dizer que ele é Para ficar na direita Mas a posição ideal Desse carinha aqui Cara É aqui Ele é muito Muito chato Cara Muito chato Quem viu Se lembra dos vídeos Aí Que Que eu Que eu tinha Né cara Jogando contra ele Sabe que é Que o bicho é bravo Sabe Deixa eu ver aqui Acho que eu vou sim Cara Vamos ver Vamos ver Tem umas opções Muito boas aqui Para vocês colocarem Tá gente Esse cara aqui O Bauchan Que vai emblemadinho Ele vai dar Um trabalho Cara Ele reduz a geração Ele corta o mana Aí lasca Geralmente Eu Em outro tipo de torneio Eu uso ele Mas Porque esse time azul aqui Cara Ele é muito bom Na outra vez Ele foi muito atacado Mais de Mas foi Bem mais de 50 vezes Atacado a equipe E Enfim Esse cara aqui Quem quiser usar também Pode usar Que vai dar muito bom Tá O Tem um menino lá O Ume Né O Ume Aqui também é muito bom Para esse aqui Para esse torneio Realiza a defesa De todo mundo Quem não tem O gato aqui É bom Porque ele bate muito E ainda vai dar Uma Proteção ali Cavazi Também Quem não tem Pode usar Tá A Amelie Também é muito boa Aqui Então assim Tem várias opções Boas para vocês Estarem usando aqui Tá Eu recomendo Vocês pelo menos Usar o gunar O gunar Sem traje Tá Normal Tem gente que vai Usar Gunar com traje Mas para mim Isso aqui é É dissipável E tem Você pode Se você tiver um cara Lá que está usando O gunar com traje Você pode usar aqui O O Tyron Sem traje Você pode usar O O Relow Que vai tirar A defesa baixa Certo Então assim São coisas que dá Para Dá para se livrar Né Eu vou sim Beleza gente Boa sorte para vocês No torneio Até a próxima E tchau